Salve, salve, meu querido, minha querida. Mais um vídeo começando aqui, sim, estamos com a camiseta do Pinto, né? Escolho Lutar. Obrigado aí, a Seven, por ter mandado isso aí pra gente. E hoje nós vamos descobrir o que está por trás, né, do Warzone Mobile, de todo esse fracasso, esse fiasco, essa otimização horrorosa. E sim, o Felipe Brasil, e se você não conhece o canal do Felipe Brasil, é o canal mais... Depois do Hayashi, pra mim, é o canal mais rico de informação sobre Call of Duty, beleza? E lembra você, quiser comprar o seu Codpoint aí, você tá ligado, o melhor preço do Brasil tá caindo rapidão agora, hein, até 24 horas, já está na conta, beleza? Só dá um salve na gente, o preço tá aparecendo na sua tela. Tem o catálogo também, né, com todas as skins aí, que tá aparecendo aí, enquanto eu busco aqui o canal do Felipe Brasil. Com todas as skins que não aparecem na loja do Mobile, mas que servem para o Mobile também, beleza? Então bora aqui, já deixa o seu like, se inscreve aqui, se inscreve no canal do Felipe Brasil também. Esse canal é muito rico, e aqui ó, o porquê do lançamento bizarro é a história por trás do desenvolvimento. Óbvio, vídeo muito longo, pra não alongar pra vocês também, vou colocar em 1.25, beleza? Bora pro de play aqui. Fala povo, como é que vocês estão? Aqui estou eu, o Felipe Brasil Games. Senhores, hoje, vamos falar sobre uma parada que vocês me pediram bastante pra trazer um vídeo sobre esse assunto, que é o Warzone Mobile, o mais novo Call of Duty lançado, que não é da franquia principal, mas é importante pelo nome dele já, né, velho? Mobile. Então assim, a galera do celular, pô, é uma casta dos jogadores que é fundamental pra Activision, porque é muita gente, e o jogo aparentemente teve um lançamento bem complicado, e eu quero fazer esse vídeo aqui, conversando um pouco sobre isso com vocês. De antemão, já é importante eu dizer isso pra vocês, eu tô trazendo esse vídeo muito porque vários de vocês pediram, tá certo? Eu não iria trazer ele pelo simples fato de que eu, particularmente, não sou muito próximo do mundo de games mobile, entendeu? Eu mal uso o celular, eu pareço idoso, tá ligado? Eu sou um leso quando é esse assunto. O próprio COD Mobile, que volta e meia, alguns de vocês pediam pra eu trazer conteúdo, eu até trouxe conteúdo de COD Mobile no canal, mas foi pouquíssimo e foi mais ali perto do lançamento, pra conhecer, pra ver como que era a experiência, porque eu sou o cara mais do tradicional, tá ligado? Do videogamezinho ali, celular pra mim, mano, é só zip-zop e ouvir uma música de vez em quando, eu não uso muito, não uso nem rede social direito. Só que mesmo eu não tendo essa grande, esse domínio do cenário mobile de games, eu acho que, modéstia à parte, dá pra dizer que domínio de COD eu tenho, e eu acho que seria legal eu passar... De COD, esse cara tem domínio de tudo, tá ligado? Eu vou pular a introdução aqui do vídeo dele aqui e tal, e a gente vai lá direto pro capítulo do lançamento, né? Pra não ficar um vídeo muito longo, beleza? Mas, pô, falar que o Felipe não tem domínio de COD, pô, ele conhece tudo sobre COD, mano. Inclusive, aconselho você que gosta de Call of Duty, se inscrever no canal dele, porque é fantástico, mano. É um bagulho fantástico demais. Um pouco sobre isso, mas se tiver algum bug aí na gameplay de fundo, não se surpreenda, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, quem de vocês acompanha um pouco sobre tudo isso, já pesquisou sobre o que aconteceu com o Warzone Mobile, deve ter visto que o jogo, ele lançou na data que eu tô gravando, há quatro dias atrás, eu devo estar postando esse vídeo dia 26, então há cinco dias aí pra vocês. O jogo lançou no dia 21 de março de 2024, depois de demorar bastante pra lançar. Eu não sei se ele exatamente foi adiado, eu acho que adiado não, mas ele nunca tinha sido, tinha tido uma data de lançamento confirmada, entendeu? Ele demorou mesmo pra lançar. E aparentemente... Ó, o jogo só foi adiado segundo os streamers aí, né? Mas a empresa nunca deu uma data oficial. Gente, o jogo lançou cheio de problemas. Se você pesquisar, se você for ver aí clipes da galera jogando e tudo... Que que é isso, meu irmão? Tudo. O jogo tá com vários problemas, seja o problema visual, que o gráfico não tá carregando, personagem que fica piscando, quase que ficando invisível durante a partida. Existem relatos de pessoas que também não gostaram das configurações do jogo, que a sensibilidade tava estranha, que alguma coisinha tava estranha ali nas configurações... Ó, a sensibilidade do jogo, ela não existe, mano. ...de controle. Relatos também de pessoas que a performance do jogo tá boa, ou seja, o jogo tá rolando fluido, né, liso ali, só que isso não esquenta muito, ou então a bateria do celular vai embora em dois segundos. Eu vi um pouco da opinião de bastante gente, eu realmente, pô, não tô pra brincadeira, eu realmente fui a fundo, pesquisei, e vi relatos de várias pessoas na internet, e ainda fiz questão de pedir o relato dos meus... Esse bug aí é caótico, hein, mano, caótico. Eu vou botar 1.5 aqui, que eu tô achando muito lento ainda a fala dele. Caótico isso aqui, hein. Amigos que jogaram, e eles sim, eu confio pra caramba, porque esse é um amigo meu, tá ligado? E eles jogaram o jogo, cada um numa plataforma diferente, num celular diferente, ou num tablet diferente, enfim. E pra ele está bem dividido. Porque, por exemplo, um deles está rodando com gráfico no médio a 60 FPS, cravado e sem nenhum problema de conexão, tudo renderizando bonitinho, tranquilão. Só que, em compensação, por algum motivo, ou sei lá, o áudio do jogo dele é extremamente... Olha isso aqui, que coisa ridícula. ...e o celular dele, que tem 8 GB de RAM, fica com 87% da RAM sendo usada quando o jogo é aberto. O que é engraçado, porque nos requisitos do jogo, diz que o mínimo que você pode ter e conseguir jogar é 4 GB, mas como se com 8 GB já tá 87. E a temperatura do celular do cara vai quase pra 40. O segundo amigo meu não teve nenhum problema de esquentar, por exemplo, já é mais tranquilo. Só que, em compensação, o gráfico do jogo dele é bizarrão. O terceiro, jogando liso, de novo, só que esquentando bastante o celular. O quarto já tá passando por um drama, porque ele tá passando por vários erros de conexão, sendo que a net dele é boa, celulares se retendo pra caramba, problema no desempenho do jogo. Isso é engraçado, porque esse quarto, ele joga em iPhone, sendo que eu percebo que a maioria dos relatos de problemas é por parte da galera que joga no Android, mas ele tá passando por esses problemas aí. O iPhone dele é um iPhone 13. E eles ainda comentaram comigo que, pelo menos pra eles, tá impossível jogar o jogo com 4G, 5G, enfim, dados móveis. Então, assim, é diferente. Esse é um problema também que eu enfrento, tá? Jogar o jogo no 4G ou 5G é impossível. Não sei por quê. O corno consegue jogar de boa, né? Inclusive, ontem foi aniversário dele, por isso que eu fiquei off ontem. Fiquei chapadaço, cheguei em casa e dormi igual louco. Mas o corno consegue jogar no Android dele e eu não consigo, tá ligado? Tipo, eu não consigo entender isso aí também. Mas o meu no 4G, 5G também não tá rodando legal. Gente, quando a gente tá falando de um jogo mobile, né? Porque ele não tá sendo feito numa receita ali do mesmo dispositivo, né? Como a gente vê, por exemplo, no caso dos consoles, que, pô, tem o Xbox, tem o Playstation, mas eles se equiparam ali um pouco aí a tecnologia e o PC roda parecido. Mobile, cara, você pode estar falando desde o celular mais bicheba até o tablet mais avançado e tudo. E às vezes pode, por exemplo, ter dois celulares picas, só que um é de um sistema operacional e o outro é de... Bicheba foi foda, hein, Filipão? ...de outro, e isso pode ocasionar conflitos ali de compatibilidade, esse tipo de coisa com o jogo, o que afeta diretamente a performance. Então, por exemplo, dos meus amigos aqui que comentaram, nenhum deles tá 100%, alguns estão conseguindo jogar mais do que outros, alguns estão enfrentando problemas que outros não estão enfrentando, que outros estão tranquilão, o que significa que também deve ter, sim, gente que sofreu todos os problemas possíveis e não consegue jogar o jogo, ao mesmo tempo que deve ter gente que consegue jogar tranquilão 100% também. E eu convido você que jogou o jogo a comentar como tá sendo a sua experiência nesses primeiros 5 dias aí de lançamento. Mas em... A minha experiência é fantástica, véi. A minha experiência é muito boa. Tirando a sensibilidade porca e os gráficos porco, o resto é legal. Em resumo, a situação do Warzone Mobile é essa. O jogo teve o lançamento bem conturbado, principalmente por problemas de otimização. Saindo aqui da casta dos meus amigos próximos, que são os que eu confio mais e falando sobre internet no geral, eu vi relatos de pessoas que tiveram 20% da bateria do celular consumida em uma partida só, pessoas que tiveram o celular com um nível de temperatura, assim, desumano, tá ligado? Pessoas que dizem que não tem como você jogar esse game no celular, no tablet, onde for, se não tiver utilizando um cooler externo para o seu dispositivo, para dar aquela esfriada, com o ventilador do lado. Então tem todas essas questões. A maioria dos relatos que eu vi foram de pessoas com problemas de performance, mas é claro, não vou negar aqui que deve ter. Deve. Digo deve porque eu não achei alguém com uma experiência 100% perfeita. Eu não encontrei nenhum relato na internet. Esse ponto é importante ali que ele frisou. É importante a gente falar. Também não vi ninguém com uma experiência 100% perfeita. Não vi ninguém, ninguém, ninguém. Nem na live da própria Activision tinha, tá ligado? Nem na live da própria Activision tinha. Não vi ninguém com uma experiência 100% perfeita, tá ligado? Infelizmente, não vi ainda. E a Activision, que se cuide aí, hein? Internet, dizendo que a pessoa não sofreu nada e que tá jogando liso. Se você conseguiu jogar liso, comente aí. Eu não encontrei. E olha o que eu procurei. No máximo eu vi alguém que tá ali 70, 80% da experiência, mas 100% não. Algum problema tem. E a galera que é fã do cenário de jogos mobile no geral tá revoltada quanto a tudo isso. Mas bom, pra gente entender um pouco melhor a situação desse jogo, vamos dar uma ré e ver, em retrospecto, como que foi o desenvolvimento dele. Call of Duty Warzone Mobile, ele foi o jogo desenvolvido pela Digital. Aqui, ó. Aqui, pra vocês que são desenvolvedores de jogos mobile, a gente vai entrar aqui, nesse âmbito aqui. E você vai saber como foi desenvolvido o jogo, tá ligado? E aí, talvez eu divida esse vídeo em duas partes. Você comenta aí se você quer a parte 2 ou não. Legends Entertainment, que é uma empresa que já faz games focados principalmente no cenário mobile, há bastante tempo. Ela já fez Battlefields pro mobile, ela já fez jogo de futebol, jogo de corrida. Ela produz... Nossa, só foi em jogo bosta, então. Porque o Battlefield é uma bosta. ...diversos jogos focados no mercado mobile há pelo menos uns 20 anos, mais ou menos. Ela produz aí bastante coisa. E em 2021, a Activision comprou a Digital Legends. Ou seja, agora a Digital Legends é uma empresa subalterna aí da Activision, junto com o Treyarch, Finder Ward, etc. Só que a Digital Legends vai ser a equipe da Activision focada no mobile. Ou seja, dá pra dizer que em 2021, seria mais ou menos a época em que o Warzone Mobile começou a ser desenvolvido. Mais precisamente em outubro de 2021. Cerca de mais ou menos uma semana antes de Call of Duty Vanguard ser lançado. Guardem essa informação, porque ela é importante. Outras empresas também estavam envolvidas nesse projeto, além da Digital Legends, essas que eram a Binox, a Activision Shanghai, a Solid State Studios e a Demon Air, que são outras empresas que já têm uma história aí com Call of Duty. Então acho que dispensa comentários. Aliás, a Solid State Studios, posso estar falando bobagem, mas pelo que eu pesquisei, é uma empresa nova. Mas as outras que eu citei, além da Digital Legends, né? Que também é uma empresa nova, também já tem uma história aí com Call of Duty, um passado. E bom, um anúncio de Warzone Mobile saiu em março de 2022. Que, se eu não me engano, foi até o aniversário de dois anos do primeiro Warzone. Se não me falha a memória. E conforme foi passando os meses, mais informações foram sendo divulgadas em relação ao Warzone Mobile. E qual que era a intenção do Warzone Mobile? Porque a gente já tinha o COD Mobile nos celulares. Então qual que era a intenção do Warzone Mobile? Bom, pessoal, acontece que o COD Mobile, ele é muito ali controlado pela Tencent, que cuida ali de diversos games ali na China, na Ásia, meio que numa parceria entre a Tencent e a Activision. E provavelmente muito da grana que o Call of Duty Mobile ganha, rende, deve ser dividida entre essas duas empresas, ok? O Call of Duty Mobile, ele é uma iniciativa muito mais asiática do que ocidental. Mas ele acabou que fez um sucesso global, né? Fez um sucesso muito grande, independente de onde ele veio. Poderia ter feito mais sucesso, né? Fica a curiosidade que pra quem não sabe, o motor gráfico utilizado no COD Mobile, a Engine, é a Unity, ok? Também conhecida pelos íntimos como Unity, né? Já o Warzone Mobile, o game do qual estamos falando hoje, ele é 100% Activision, e tem algumas diferenças além disso. Mas esse é o primeiro ponto que é muito importante. Uma das primeiras coisas que a galera já pensa, é logo de cara que a Activision queria fazer um Call of Duty Mobile paralelo, o qual toda a grana ganha nele e vai direto só pra ela. E ela não precisa dividir com a Tencent, que deve pegar uma boa parte do dinheiro, até porque o COD Mobile rende uma grana absurda. Então, eles fizeram agora esse Call of Duty Warzone Mobile pra render uma grana inteira só pra Activision. Então, o Warzone Mobile, ele é um projeto ocidental, 100% responsabilidade da Activision única e exclusivamente, tá certo? E qual que é um ponto fundamental, e talvez o principal motivo, pelo qual o Warzone Mobile teve um lançamento extremamente complicado? Warzone Mobile... Essa informação, quando eu descobri ela, eu demorei pra descobrir ela, tá? Quando eu descobri, eu fiquei surpreso. E se você não sabia, eu acho que você vai ficar surpreso também. Warzone Mobile, um jogo de celular, foi feito na mesma engine utilizada nos codes de console atuais, a do MW Reboot. Que, na verdade, não é exatamente a mesma, porque... É, essa daí a gente já sabe faz bastante tempo já, né? E no MW Reboot 1, ela era a IW 8.0. Hoje, após o Reboot 2, ela já tá no 9.0 já. Já deu aquela lupada, né? Mas assim, a mesma engine. A mesma engine do PC, do Play 5 e do Series S barra X. Num celular, num Samsung, num Moto G. É muita coisa! Mas calma, vamos continuar dando contexto. Em setembro de 2022, durante a primeira Call of Duty Next da história, daquele mesmo ano, que era uma Call of Duty Next focada em apresentar novidades do Modern Warfare Reboot 2, que era o jogo que seria lançado na época, eles trouxeram diversas informações sobre esse game. E, dentre elas, nós descobrimos que Warzone Mobile seria um jogo que seria 100% integrado com Warzone 2.0, que chegaria no MW Reboot 2 junto com ele. Ou seja, diferente do Code Mobile, que é um jogo basicamente sozinho, que é um jogo ali, auto-sustentado, sabe? Tudo que você faz naquele jogo é só pra aquele jogo. Warzone Mobile já seria a progressão compartilhada. Você não iria jogar misturado com os jogadores da franquia principal, do Warzone 2.0, do MW Reboot 2, etc. Mas os itens que você tivesse lá, você teria no jogo. Então, as skins de lá seriam portadas pra cá. O level das armas daqui seriam os mesmos de lá. As armas de lá eram as mesmas daqui. O passe de batalha era o mesmo e você upava eles. Você não jogava, não tinha crossplay, ok? Mas a progressão era exatamente a mesma. Os mesmos XP, os mesmos levels. A única coisa que era dividida era os quadpoints. Os de celular é uma coisa, os de console são outras. Isso não era unificado. Mas, basicamente, a regra era essa. Todas as skins que você tinha na franquia principal, no Warzone principal, quero dizer, você tem no Mobile. E, consequentemente, se, por exemplo, você compra alguma skin dentro do Warzone Mobile... Rapaziada, eu não tô comentando muito, porque o vídeo é realmente muito informativo, tá ligado? É muito bom. Muito bom. Parabéns, Felipe, aí pelo conteúdo. De verdade mesmo. Vídeo bom pra caceta, hein? Você vai ganhar ela no 2.0 também. Tudo junto. Como se fosse o mesmo jogo, mas não sendo. O mesmo serve pras armas, pra camuflagens, pra itens desbloqueados dentro do jogo. Tudo unificado, mas sem o crossplay. Porque senão também podia ser muito complicado pra galera do celular enfrentar um cara de mouse e teclado. A gente sabe com o que é. E só vamos ver uma gameplay do jogo, então, na qual eu vi o Inex de do... Não, ainda há doentes mentais que querem, que querem que, porque querem que tenham crossplay, tá ligado? Os caras tão chorando pra controle já. Imagina quando você pegar um Ninex da vida no teclado e mouse. Mas, enfim, bora. 2023, um ano depois. Já perto do lançamento do MW Reboot 3. Que, inclusive, foi uma gameplay completamente lagada, num nível absurdo. Eu não sei como que uma gameplay que tava rolando dentro de uma sala, tipo uma lã, tá ligado? Conseguia lagar. Eu não sei. Eu não tenho capacidade de entender como que isso funciona, mas foi o que aconteceu. E, finalmente, agora em março, o jogo foi lançado. Eu queria trazer isso tudo pra vocês, pra vocês empanarem uma coisa já. Olha o Frankenstein que foi esse jogo. Porque a impressão que a gente tem, que eu tive desde o começo, é que... O Frankenstein foi foda, hein? O Warzone Frankenstein Mobile. O Warzone Mobile, ele foi feito, pra ser integrado com o lançamento do Warzone 2.0. Eu lembro que quando eu tava assistindo a Cláudia Next de 2022, que foi quando o Warzone 2.0 foi anunciado, quando tivemos informações do MW Reboot 2, quando também tivemos informações do Warzone Mobile, eu achei que o Reboot 2 ia lançar, o Warzone 2.0 ia lançar mais ou menos um mês depois, né? Que geralmente é assim. E, sei lá, talvez um mês depois já viria o Warzone Mobile. Já integrado, já tudo junto, bonitinho, sacou? Tudo perfeitinho ali, com os três jogos ali se comunicando, fazendo um ecossistema interessante pros jogadores. Mas, não. O Warzone Mobile, ele foi lançar vários meses após o lançamento do próximo COD depois do Reboot 2, que foi o Reboot 3. Ou seja, ele perdeu completamente o timing que ele queria ter em lançar com o Warzone 2.0. Ele lançou num momento em que o Warzone 2.0 nem se chama Warzone 2.0 mais. Agora o nome dele é só Warzone, né? Porque, na época, o 2.0 acabou não sendo bem recebido por muitos jogadores. Então, a questão de marketing ali da Activision fez com que, mais ou menos, na Season 4 do Modern Warfare Reboot 2, o Warzone 2.0 mudou de nome pra Warzone apenas, como se remetesse ao primeiro, enquanto o primeiro deixou de existir. É só você ver que o ícone, a logo do Warzone 2.0, ela seria essa aí. Só que hoje, no lançamento, ela ficou vermelha, a cor do Reboot 3. Sendo que era pra ser verde, que é a cor do Reboot 2. Mas hoje o verde afasta as pessoas pelo recebimento que o Warzone, que o MW Reboot 2 teve. O mesmo serve pra campanha de marketing, que era verde o tempo todo, aquele verde que remetia àquela nostalgia e remetia ao hype que o MW Reboot 2 tinha antes de lançar. E quando lançou o jogo, vermelho, 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 vermelho. Rapaziada, isso aqui é importante porque pouca gente sabe disso, mas essa informação é verídica, é que eu vou falar agora que é a seguinte, né? Esse Ghost que veio agora, veio dourado, era só pra ter o verde, né? Ela tinha o verde, aí veio dourado e veio o Ghost é vermelho, tá ligado? Por que que veio esses três Ghost ao invés somente daquele verde, né? Por conta disso que ele falou agora, tá ligado? Por conta do marketing em cima do MW3, tá ligado? Realmente o verde, ele tava afastando as pessoas por remeter muito ao Warzone 2.0, era que foi um... Pra mim não foi ruim, tá ligado? Eu achava um jogo bom, mas 90% da comunidade odeia aquele jogo, tá ligado? O 3 agora, nossa, é incrível. Confesso que o 3 é muito mais incrível que o 2, mas o 2 pra mim também não era ruim, tá ligado? Ele, o vermelho. Então assim, muito doido isso e também chega a ser meio Frankenstein porque quando você vai jogar o Modern Warfare Reboot 3 hoje ou o Warzone 2.0 hoje na fase do Reboot 3, apesar das capas e da cor tema do Reboot 3 ser vermelha, os itens no menu são azuis e na interface, no hunt também, é tudo azul. No mobile, que já tá conectado com esse jogo onde tudo é azul, tá tudo verde, com as mesmas cores do MW Reboot 2, que era verde tudo no menu na época. Então você sente que tá jogando como se fosse um jogo do ano passado, mas é o atual, mas parece que não é. E a parada ainda é tão insana que as armas do Reboot 3 estão no Warzone Mobile, você pode jogar elas e colocar elas na sua classe tranquilamente, sem problema nenhum, upar elas se quiser, até porque o Warzone Mobile tem um multiplayerzinho ali também, que estrategicamente só foi colocado ali pra você upar arma, não foi colocado pra substituir o do COD Mobile nem nada do tipo. E a maior prova disso como tanto fala aqui. Se você quiser um multiplayer com experiência própria do multiplayer para o multiplayer apenas exclusivamente pelo multiplayer, não é no Warzone Mobile que você vai encontrar essa experiência necessariamente. Mas como eu tava dizendo, apesar das armas do Reboot 3 estarem no jogo, todas as armas que você encontra no chão na partida são apenas do Reboot 2, como se as do Reboot 3 não tivesse tempo de ter sido inseridas e como se o jogo... Isso daí é um ponto que eu venho falando há tempos, mano. Pô, vem atualização, vai atualização e os cara não põe as armas do MW 3 no chão direito. Mas esse ponto aqui o Felipe errou, porque tem as armas do MW 3 no chão. Elas só são mais difíceis de se achar do que as do 2. ...tivesse sido feito pra ser lançado na época do Reboot 2. Então reparem que, assim, eu acho que eles fizeram certo em adiar o jogo se isso for necessário. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta na franquia Call of Duty hoje em dia é o fato de que a franquia, ela lança jogos incompletos o tempo todo. A Activision não quer adiar jogo nenhum, ela lança o jogo todo podre, todo estourado e ele só vai começar a ficar jogado depois de uns 3 meses, que é quando a galera já tá abandonando já completamente o jogo. Aí mais ou menos lá pra Season 4 eles prometem uma Season milagrosa que muitas vezes não resolve nada. Então eu acho muito legal eles terem adiado o jogo pra conseguir lançar ele da maneira mais redonda possível. Só que no caso desse jogo aqui, o adiamento tornou ele um pouquinho ainda mais estranho porque ele tem o visual de um jogo anterior e não do atual, mas ele é ligado ao atual. E isso pode ser um pouco esquisito visualmente. Mas ainda assim, é melhor isso do que se ele tivesse sido lançado junto com o Reboot 2. Porque cara, se esse jogo lançou todo estourado agora, desse jeito, com mó adiação, adiando o tempo todo, imagina se ele tivesse sido lançado quando a Activision queria, digamos assim, junto com o 2.0. Entendeu? Imagina como teria sido o lançamento desse jogo. Eu tenho até medo de imaginar. E aí vem um outro ponto que é fundamental eu voltar aqui e falar pra vocês. Vocês prestaram um pouco de atenção nas datas? A Activision contratou a Digital Legends pra fazer o jogo, comprou a Digital Legends, adquiriu em outubro de 2021 que deve ter sido mais ou menos, vamos dizer então que vamos supor que o jogo começou a ser desenvolvido em novembro de 2021. Tá certo? Em novembro. Vamos supor que ele foi desenvolvido, começou a ser feito em novembro de 2021. Lembrando que não era só fazer. Eles tinham que pegar a engine dos consoles, a engine do PC e adaptar pra rodar num celularzinho. E depois deles conseguirem adaptar isso, eles fariam um jogo, ok? Integrado com os codes da franquia principal, beleza? Assim, é coisa pra cacete, irmão. É muita coisa. É uma complexidade de programação altíssima. Portar tudo daquele jogo pra cá. É, isso aí já rebate o argumento de alguns lunáticos aí que falaram não só pegaram e jogaram o bagulho aqui pro PC, só portaram. Não foi, mano. Vai um esforço cabuloso aí, tá ligado? Nossa senhora, muito cabuloso. E fazer esse próprio jogo, mas antes de tudo isso, tinha que adaptar a engine de lá pra cá. Tu tá ligado a diferença, né? De um hardware de Play 5 pra um celular, né? Eu preciso falar muito isso? Não sei. Sei lá. Lembrando que ainda é possível que a engine utilizada em COD atualmente seja super difícil de trabalhar. Porque por mais que o jogo que os desenvolvedores não tenham tempo de desenvolvimento, aquela coisa toda, apesar da engine atual de COD criada ali no Reboot 1 ser bonita pra caramba, ser aquele espetáculo visual, ela nunca teve a melhor velocidade de load do mundo, a melhor velocidade de renderização do mundo, a gente sabe disso. Então também pode ser uma engine difícil de trabalhar. Não sei. Aí é só especulação minha, ok? Mas enfim, eles tinham que fazer tudo isso. E eles começaram em mais ou menos novembro de 2021. E se esse jogo fosse pra ser lançado próximo ao Warzone 2.0, o Warzone 2.0 foi lançado em novembro de 2022. Se fudeu. Ou seja, é como se a Activision tivesse inicialmente dado a Digital Legends um ano pra fazer tudo isso. Olha que pica. Olha que tempinho maneiro. Tempo pra caramba. Olha só. Olha que alegria. Acaba que foi óbvio que em 2022 o jogo não deu as caras. 2023 o jogo não deu as caras. Em 2024, quase em abril, ele deu as caras e ainda deu as caras com o lançamento bem completo e com vários problemas de performance. O jogo foi feito numa correria desgraçada. E eu não tô surpreso em dizer isso porque esse é o problema que assola a franquia hoje em dia. Tem vários, mas esse é o maior de todos. O maior responsável pelos problemas de qualidade que Call of Duty enfrenta hoje é os prazos curtíssimos. A Activision não é a mesma as empresas subalternas a elas subsidiárias fazerem o jogo em tempos impossíveis. Eu cheguei a ver diversos vídeos que saíram um pouco depois do lançamento de entrevistas e tudo dos próprios desenvolvedores da Digital Legends falando, galera, manda seu feedback. A gente sabe que o jogo tá com problemas. A gente vai resolver e tal. E toda aquela coisa que toda empresa tem que fazer. E muita gente já fica naquela especulação. Pô, será que eles vão arrumar mesmo? Ou será que isso aí é só papinho? Eu não boto fé, não sei o quê. A questão não é nem essa. A questão é que mesmo que eles queiram arrumar, cara, vai demorar pra arrumar isso aí. Porque eles vão ter que arrumar ainda coisas básicas antes de começar a arrumar o que o feedback tá pedindo. Porque o jogo lançou incompleto. Porque teve pouco tempo de desenvolvimento. Porque foi um caos de desenvolvimento. Então o jogo pode sim ficar bom um dia. O lance é esse um dia pode não ser hoje nem amanhã, tá ligado? Rick Grime? Pode ser daqui uma semana. Provavelmente vai demorar, cara. sacou? Porque é isso que acontece quando o jogo lança incompleto. Minha expectativa é de seis meses pra esse jogo começar a andar legal pra todo mundo, tá ligado? Seis meses. É isso que acontece quando o jogo lança quebrado? Quanto tempo levou pro Cyberpunk ficar redondinho? Quanto tempo? E essa parte da engine ainda por cima, cara, é isso que eu acho bizarro. Além de tudo isso, de todos esses obstáculos no caminho que eu comentei, ainda por cima não basta apenas você fazer a engine do rodar num celular. Ainda por cima você tinha que traduzir essa engine de uma maneira, otimizar ela de uma forma que ela conseguisse rodar com um bom desempenho em diversos hardware diferentes, diversos sistemas operacionais diferentes. Cara, me diz, na moral mesmo, aqui eu não sou um jogador de mobile e tudo, então assim, fica aqui o meu questionamento honesto. Qual é a lógica? Existe alguma lógica? Existe alguma lógica? Eu tô perguntando na moral mesmo. Se existir, me avisa aí de você lançar um jogo pra celular que só vai rodar num celular que custa um Play 5. Não é mais fácil comprar um Play 5, cara. Qual é a lógica de você lançar um jogo que o seu 3G, 4G, 5G não vai conseguir achar sala porque puxa a internet demais. Você só vai conseguir jogar do lado do seu modem em casa. Qual a lógica de lançar um jogo pra celular que você só vai conseguir jogar com um coolerzinho colado atrás do celular e tem diversos coolers que é só USB, né? Tem alguns que não precisa de conexão com fio, mas tem vários que é necessário de conexão com fio. Porque assim, vamos lá, o nome do jogo é Warzone Mobile. Vamos fazer o físico aqui, a tradução. Mobile é móvel, ou seja, jogue onde você quiser. Mas como que eu jogo onde eu quiser se eu preciso de todo um maquinário pra conseguir jogar o bagulho sem o meu dispositivo explodir? E ainda eu não consigo jogar fora de casa. Você entendeu? Consegue? Sacou? A Engine é muito bonita e é muito potente, mas ela foi feita pra console. Ela desde o início não foi feita pra mobile. Eles tentaram fazer uma engenharia reversa pra conseguir traduzir ela e é óbvio que isso não ia funcionar, cara. Se eu soubesse disso, é porque eu não acompanho o universo do mobile. Se eu soubesse que a Engine do mobile seria a mesma dos consoles, eu achei que ia ser uma outra completamente diferente, tá ligado? Se eu soubesse que ia ser a mesma, talvez eu até teria feito um vídeo antes falando sobre isso, especulando... Mas aí ele entra num ponto que a gente precisa lembrar daquela Season 3 do MW2. A Season 3 do MW2 pra mim foi a melhor Season do Airzone Mobile, né? Rodava em tudo quanto é celular, rodava bem, não era 120 FPS, não era muita coisa, mas rodava bem, tá ligado? Rodava bem pra caralho. Eu tinha, na época, eu tava com o iPhone 11 Pro Max. Porra, mas rodava filé, mano. Filé, pouco X3 rodava, vários celulares rodavam. Da Season 4 pra frente foi só ladeira abaixo de performance. Mas na Season 3 do MW2 foi a melhor Season do Airzone Mobile em questão de desempenho. Rodava em vários celulares. Galaxy S20 FE rodava de boa, 60inha, tá ligado? O gráfico nem era tão porco igual agora. Depois, eu não sei o que eles fizeram, porque eles falaram assim, vamos cagar no rolê. Cagaram. Pra ver o que vocês esperavam do assunto. Porque é bizarro essa ideia, cara. Tá ligado? Ela não foi feita pra isso. Da mesma forma que a engine não foi feita pra juntar todos os codes num jogo só, que foi o que aconteceu no primeiro Warzone, e por isso o primeiro Warzone quase explodiu, isso tá acontecendo agora no Mobile. Mas é por outros motivos. O principal fator pelo qual os jogos mobile fazem sucesso e pelo qual eles são importantes é uma coisa só. É a acessibilidade que eles dão aos jogadores. Tem muito jogador, principalmente em países como o Brasil, que não tem dinheiro, cara, pra comprar um Play 5, não tem dinheiro pra comprar um Play 4, não tem dinheiro pra comprar um Play 3, irmão. E aí você lança um jogo onde ele vai conseguir ter uma diversão de certa forma semelhante aos consoles que ele não tem condições de ter num celularzinho dele, tá ligado? É uma questão de acessibilidade, cara. Por que tem tanto jogo de time? O pessoal até zoa que o jogo é feinho, que o jogo é simples, mas, velho, o importante é a acessibilidade que o jogo propõe, tá ligado? Uma pessoa que nunca teria condições de ter acesso a um joguinho daquele que pode jogar porque ele roda num celular tranquilão, sacou? Isso é muito bom, velho. Isso é muito da hora. Mas o que adianta você ter todo esse contexto e lançar um jogo que só roda num celular de 5 mil reais, sei lá, velho? Qual é a lógica? Tá ligado? Não é mais fácil comprar um PC, comprar um videogame, só que pra pessoa que não tem esse dinheiro, ela não vai comprar. Nem o videogame, nem o celular, nem nada, porque ela não tem o dinheiro. Ela vai ficar com aquele simplesão dela que roda os jogos de celular mais simples e mais utilizados e que às vezes até são mais divertidos. Enfim, esse vídeo ficou bem mais longo do que eu imaginava. Eu honestamente não imaginava que eu conseguiria fazer um vídeo de quase 50 minutos aqui que eu tô gravando no bruto, falando de jogo mobile, cara. Caraca, bizarro. Mas, ainda assim, o vídeo é muito bom. Espero que tenha dado um contexto bom pra vocês, rapaziada. Comentem aí a experiência de vocês, o que vocês acham de tudo isso. a discussão é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, isso ajuda demais o canal. Inscreva-se, ativa o sino pra não perder outros vídeos. E tamo junto, senhores e madames. Então, vou ficando por aqui. É isso aí, povo. Valeu e fui! E você, o que você achou desse vídeo aí? Eu, particularmente, nem tenho muito o que falar, não, tá ligado? Soltou as bravas ali. Achei massa pra caramba, tá ligado? Óbvio que eu discordo de vários pontos que ele falou ali e isso aí é natural pra todo mundo, tá ligado? Ninguém tá livre disso. Eu acho que sempre vai ter alguém que discorda de um ponto que você fala ou um ponto que você deixa de falar ou coisa do tipo. Enfim, gostei demais do vídeo. Parabéns ao Felipe aí. Se inscrevam no canal do Felipe Brasil. Se você gostou aqui, quer mais vídeos sobre esse assunto, é só você se inscrever aqui, deixar o like e comentar abaixo o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E eu fui! Fui! Fui!